A Globo que somos hoje é a TV Globo, mas é também Globoplay, Globo.com, Sport TV, G1, GE, Globo News, Globo, GNT, Multishow. Tudo isso e muito mais é Globo, uma empresa que tem um portfólio rico e diverso de marcas que se complementam e interagem entre si. Uma família enorme para todos os gostos. E para organizar esse conjunto de marcas, levamos em conta suas semelhanças, individualidades, atributos e objetivos. TV Globo, Globoplay e Globo.com formam o núcleo dessa família Globo, onde a relação é mais direta e complementar. Cada uma do seu jeito, mas muito próximas uma da outra. Para deixar claro essa unidade familiar e ao mesmo tempo não perder diferenciação, tomamos algumas decisões. Ampliamos o significado do símbolo, originalmente restrito à TV e reconhecido por todos os brasileiros, para representar essa nova empresa e estar nesse núcleo mais próximo, além de endossar nossas demais marcas. Encontramos um elemento em comum, a tela, como o L, nas quatro marcas. Optamos por usar letras em minúsculo para transmitir a leveza e a proximidade que as marcas comunicam, sempre com as cores vibrantes da nossa paleta, que trazem pluralidade e diferenciação. E criamos a nossa tipografia, a Globo Brand, de uso exclusivo para as quatro marcas, Globo, TV Globo, Globoplay e Globo.com. Já para as marcas como Multishow, GNT, OFF, Sport TV e dezenas de outras, que formam um grupo com características mais diversas e independentes, mantivemos seus elementos gráficos originais. Dessa forma, respeitando o passado e construindo o futuro, criamos uma arquitetura flexível, capaz de abrigar todo o nosso portfólio. O que já fomos, o que podemos ser e, principalmente, o que somos. Somos Globo.